Que bom te ver por aqui novamente! Hoje eu vou te mostrar uma casa que eu estava ansiosíssimo para apresentar aqui para vocês. É uma casa com uma arquitetura completamente diferenciada, um conceito aberto, num condomínio completíssimo. Então, minha dica, já pega a sua pipoca, se acomoda no sofá, na cadeira, que a gente vai começar a mostrar uma obra de arte aqui para vocês. Quer conhecer por completo? Então vem com a gente! Conforme dito, é uma casa riquíssima em detalhes, que inclusive tem a opção de venda com e sem porteira fechada, que significa incluir ou não os móveis na casa. Então os valores vão estar aparecendo aqui na tela, e eu já aqui te convido a conhecer esse espaço aqui da frente do imóvel. Ela tem uma fachada super imponente, com essas colunas grandiosas aqui na frente, com um detalhe mesclando com o forro de lambri. Gosto de ressaltar também toda essa parte texturada da casa, do lado de fora inteira texturada, que garante maior resistência à estrutura em si e também esteticamente. Te traz um tchan! Aqui na frente a gente tem um espaço verde de jardim, onde temos ali também no cantinho escondido uma cisterna. Depois a gente deixa aqui a litragem para vocês também. Então, como toda bela arquitetura preza, é importante ter um paisagismo adequado junto. Antes da gente entrar, vou só te mostrar aqui na lateral esse espaço de garagem, uma área muito grande onde você pode tranquilamente colocar dois carros cobertos e um descoberto ali fora. Mas depois a gente vai lá para a parte de trás, que vocês já devem estar espiando a churrasqueira. Enfim, vamos aqui ao interior do imóvel. Só de chegar aqui eu já te dou um pause e chamo a sua atenção para esse portal que a gente tem aqui. Uma porta de madeira maciça de excelente qualidade. Repare em cada detalhe nessa casa, porque você vai ficar apaixonado. Olha só o nível de acabamento que nós temos aqui e o espaço também. Vem só conhecer. E reparem só a grossura dessa porta, para você ver que é de madeira maciça e realmente de boa qualidade. Nesse painel aqui da porta, como eu disse anteriormente, é tanto detalhe que eu vou realmente ponderá-los. A gente já tem aqui, nesse painel por volta, venezianas embutidas, que descem aqui e podem te trazer total privacidade para dentro do ambiente. Porque tem muitas pessoas que se preocupam com a privacidade por conta do excesso de vidro. Mas aqui, apesar de ser pontual, de ser pouco, eles ainda sim se preocuparam com essa questão da privacidade. Aqui na lateral, a gente tem duas seteiras aqui, tanto para a iluminação natural quanto para a ventilação, que também tem o mesmo estilo de veneziana já embutida. Então, por aqui, eu consigo fechar e abrir cada uma dessas seteiras, trazendo um controle de iluminação e privacidade aqui para a casa. Todo esse cantinho, inclusive essa parede aqui na lateral, a casa toda, você vai reparar, tem muita iluminação direta e indireta. A linha é claro de iluminação natural, por conta da quantidade de vidros também. Esse primeiro espaço, ele é tipo um hall de entrada, um living, né? Que você pode muito bem também compor uma continuação da sua sala. Visto que aqui, onde estamos agora, é efetivamente a sala de estar. Uma sala de estar com um painel planejado aqui no meio em drywall, com iluminação indireta ali por trás. Junto com esse painel, se integra também o teto, trazendo uma sensação de conforto e imponência muito bacana aqui para a sua sala também. E se você vier me acompanhando assim de ladinho, você vai ver que aqui atrás a gente tem um corredor. Ou seja, eles posicionaram esse painel justamente para trazer independência e privacidade a quem vai percorrer aqui o ambiente dos quartos, né? Aqui por trás. Mas voltando para cá, eu te convido a dar uma olhada nessa parte da casa, que é uma parte importantíssima onde realmente a magia acontece, que é na cozinha, é claro. Uma cozinha com essas pedras todas no preto São Gabriel, com bastante móvel planejado, né? Já embutido aqui nas partes de baixo. Importante ressaltar também, que eu gosto e acho que faz a diferença, nós temos a presença de uma janela aqui e outra aqui também, que te traz mais iluminação e ventilação natural ainda. E é claro que a gente nem está contando ainda a grande porta que a gente tem ali, que divide a cozinha do ambiente da área gourmet. Então, aqui, você também tem como dividir pela própria veneziana, já embutida nas janelas, uma situação de privacidade, caso que você queira dar festas lá fora ou somente aqui dentro. Aqui na lateral, nós temos a passagem da área da cozinha para a garagem. Então, você chegando com seu carro da rua com compra, já pode vir diretamente aqui para a cozinha, alocá-los e guardá-los aqui. E eu vou te pedir para a Juliana mostrar um pouco melhor aqui esse espaço dos planejados e das pedras. Antes da gente mostrar o lado aqui de fora da área gourmet e do espaço de quintal, eu gosto de chamar a atenção aqui para essa cozinha, que tem integração com o ambiente de jantar, numa mesa aqui que pode ser disposta de seis a sete cadeiras. E a gente tem também aqui nessa cozinha o formato de península, que lembra muito aquele estilo da ilha, que está super em alta, porque aqui se torna um espaço muito útil, visto que a gente tem ali o espaço da pia dupla, integrado aqui com esse ambiente alto, onde você pode dispor essas banquetas mais altas para fazer aquelas refeições mais rápidas de dia a dia. Realmente é muito bacana. Agora a gente vai conhecer o ambiente dos quartos. Lembrando que são quatro quartos, sendo um deles suíte. Essa casa tem uma disposição, uma divisão muito bacana, que você nem repara quando você passa por essa reta o ambiente dos quartos em si. Bom, então vamos começando pelo lado de cá, onde a gente tem o banheiro social e dois quartos. E do outro lado da casa teremos mais um quarto e a suíte principal. Aqui eu já te mostro um banheiro riquíssimo em detalhes. Você percebe a presença dessa pedra branca por ele todo, com um nicho grande e bem diferente, horizontal ali dentro do box, com muita presença de pastilha de vidro. E mesmo que você tenha uma mescla de vários acabamentos, todos eles se harmonizam muito bem. É realmente muito coerente todo o acabamento dessa casa. Para cá a gente tem o primeiro quarto da casa, segundo esse padrão de piso vinílico, que é um piso mais quente, no tom de madeira, que traz um conforto visual e também térmico para a casa, visto que o porcelanato branco e podido do outro ambiente é um piso considerado frio. Então esse quarto aqui nós temos a vista para o quintal, ali na parte dos fundos, uma vista verde do jardim muito bacana, que caso você queira colocar a sua piscina, logo mais a gente vai te mostrar como você vai poder inserir. Poder inserir. Aqui a gente tem um outro quarto da casa. Ressalto aqui também os móveis planejados já presentes. Você vê aqui duas camas expostas, uma de casal e uma de solteiro, e ainda assim tem espaço. Segue o mesmo acabamento do outro quarto e ainda tem aqui esse armário embutido já. Aqui a gente tem um diferencial nesse quarto, que é a presença de um jardim de inverno. Você pode dispor aqui plantas a gosto, mas também cairia muito bem aqui um jardim vertical ali naquela parede. Vindo aqui e passando por trás desse corredor do painel, que foi propositalmente colocado aqui para impedir que pessoas fiquem passando na frente da televisão no dia daquele jogo de futebol que você vai estar ali doido para assistir sem perder nada. Então, se você está assistindo o vídeo dessa casa até aqui, comenta já aí embaixo o que você está achando dela, quais são os pontos que você mais gostou e aproveita que vai estar lá e deixa sua curtida também que ajuda muito o canal. Vem cá para o terceiro quarto. Esse quarto aqui é o primeiro voltado para a frente da casa. Você tem aqui uma vista muito linda do jardim, de ser verde aqui, muito presente nessa parte da frente da casa. E temos aqui ainda uma decoração mais feminina, né? Fica a critério. E aqui temos também mais presença de imóvel planejado. Aqui já é a suíte principal da casa. Então, você vê que aqui tem uma amplitude maior, realmente é um quarto mais comprido. Temos também essa vista frontal do jardim aqui de fora. E temos aqui como diferencial também, não só esse espaço de armário planejado, como aqui na entrada também. Se vocês repararam, quando a gente entrou, a gente já está de frente com um armário grande de duas portas. E, gente, você tem que ver o charme que esse banheiro aqui tem. Claro que o outro também é muitíssimo charmoso. Mas esse aqui tem alguns tons de dourado e de cobre. Realmente um acabamento magnífico. E, como tudo nessa casa, se comunica muito bem. O acabamento é muito harmônico, muito coerente e coeso um com o outro. Agora, saindo de dentro da casa, indo em direção à parte externa lá de trás, onde nós vamos ter o varandão gourmet e também a parte do anexo. Vindo aqui para esse espaço, você já se depara com aquela porta que eu havia falado, que é enorme. É uma porta de correr toda de vidro, com folhas grandes, naquele modelo Stanley, que tem a mão amiga. Então, você puxando aqui, todas já se fecham e você empurrando para o outro lado, todas já se abrem. E aqui eu já te mostro a amplitude que você ainda tem aqui nessa parte de trás do terreno. Ou seja, a casa, apesar de ser grande, ela foi desenhada tão bem que você ainda tem um excelente espaço interno e um excelente espaço externo. Nesse espaço aqui, você pode dispor tranquilamente a piscina que você quiser. Inclusive, a gente indica aqui a Márcio Fibras, parceira grande aqui do nosso canal. Então, aqui você pode dispor realmente piscinas grandes. E claro, se você não for fã de piscina, você pode aqui fazer um mini bosque. Pode fazer aqui um espaço de orto ou mesmo botar um paisagismo aqui empregado a teu gosto. Nesse varandão aqui, eu já gosto de ressaltar, porque é uma coisa realmente diferente, todo esse acabamento de madeira que nós temos aqui pelo teto. Um pé direito muito alto, super imponente, que traz muito frescor a esse ambiente. E também, é claro, uma ventilação muito boa. Vindo aqui para esse lado, nós teremos a presença de mais uma bancada com espaço de pia, de armário planejado. Tudo direitinho também, que é efetivamente a área gourmet. Onde temos aqui uma churrasqueira completa, tanto com fogão a lenha, quanto com forno a lenha também. E detalhe, vocês que acompanham o canal, sabem que não podem deixar de chamar o corretor no dia do churrasco depois de adquirir a casa. Então, pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo se vai me chamar, senão nem vem. Uma outra coisa muito importante também, que eu sempre digo que gosto, é essa churrasqueira que proporciona a participação do churrasqueiro com o restante da festa. Ela não é naquele cantinho virado de costas que ele não pode participar. Como vemos, é muito triste, né? Diz aí nos comentários se você já passa por isso. E aqui, nesse anexo aqui, nós temos um banheiro social para atender essa área aqui de fora, de festas e de possível piscina que você pode agregar. Assim como também a área da lavanderia destacada, coberta, que você ainda pode fechar aí com vidas, caso queira. Então, essa é a área de lavanderia e a área de serviço. E aqui você ainda tem um outro quartinho, que pode ser uma parte fechada da lavanderia, se quiser, ou mesmo um quartinho de bagunça, ou também, em caso de colocação de piscina aqui, você pode fazer uma sauna nesse cantinho também, que se adequa bem. No início do vídeo, eu te falei que esse aqui era um condomínio completíssimo. Então, a gente está indo agora para lá, para você conhecer em detalhes e saber aonde que a sua família vai curtir os melhores momentos de lazer, de liberdade e, claro, com total segurança. Então, a gente está se encaminhando para lá. Fica até o final do vídeo para você conhecer melhor. E, pessoal, você que amou essa casa e, convenhamos, é maravilhosa realmente e não vai demorar para ser vendida, eu já te aconselho a entrar em contato com o nosso número de atendimento no WhatsApp para poder agendar sua visita com um de nossos corretores. E se você quer vender sua casa aqui em Araruama nesse mesmo padrão de qualidade de vídeo, é só nos chamar no número de marketing que também vai estar aparecendo aqui na tela. Então, vamos lá para a área do condomínio? Pessoal, essa aqui é a entrada para a nossa área de lazer, tá? Desde aqui de fora você já vê que é um ambiente muito arborizado, muito bonito. Aqui a gente tem um espaço de estacionamento. Aqui há a portaria de entrada, a identificação. Chegando aqui dentro você já se depara com todo esse espaço amplo, verde, muitíssimo bem cuidado. Como dito anteriormente, não é um condomínio com uma área de lazer comum. Na verdade, isso aqui é literalmente um clube que oferece aqui pistas de skate, cidade da criança, parque aquático, sauna, campo de futebol, restaurante, salão de festas e jogos e muito mais. Então, repara só quão gostoso é aqui para você fazer a sua caminhada, andar de bicicleta, trazer a família e os amigos para poder curtir disso tudo. É um ambiente fantástico para usufruir. As crianças aqui literalmente fazem a festa. É um ambiente muito gostoso, muito arborizado, tem amplos bosques, muito bacana. Aqui fica a administração do condomínio. Ali para trás a gente vai em breve. Tem restaurante, quiosque, uma parte de salão de festas também. Mas vamos continuando por aqui. Vou mostrar de um outro ângulo para vocês toda essa área. ali embaixo, a pista de skate. Para cá, mais parquinhos e parquinhos. E vocês veem esse espaço aqui de ciclovia, ele se espalha por toda essa área de lazer. Então, você pode fazer sua caminhada aqui muito bacana à vontade. E aqui a parte infantil. Olha que bacana os parquinhos que nós temos aqui. Realmente muito completo. Tem até um castelo lá atrás. Nenhum outro condomínio de Aruama oferece essa estrutura de condomínio, tá? Nenhum outro. Vou mostrar aqui de um outro ângulo agora. O espaço que a gente tem lá embaixo. Ali é um espaço acimentado grande para quem gosta de andar de patins, coisa assim. A nossa pista de skate. Outro ângulo aqui desse parquinho fechado, que é parte para crianças menores. E aqui mais e mais brinquedos. Você vai ter um condomínio que vai praticamente te oferecer uma colônia de férias o ano inteiro. A qualquer momento, você tem uma estrutura completíssima aqui para usufruir com a sua família. Eu creio que daqui você já esteja vendo, mas a gente tem lá atrás todo o ambiente de piscina, que daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá. É uma piscina fantástica. Tem até toboágua. São piscinas grandes, bem distribuídas. Realmente muito bacana. Como eu disse anteriormente e repito, não é uma área de lazer qualquer. É literalmente um clube. Espalhados aqui na área de lazer do condomínio, a gente tem vários pontos assim de churrasqueira para você poder fazer um aniversário. Temos aqui com cadeiras e mesas. Ali também temos, entendeu? Fora todo esse caminho aqui que você pode fazer de caminhada. Um condomínio muito bem cuidado. Muito gostoso. A gente vai seguir aqui reto para dar um polinho ali no ambiente da quadra. Aqui nós já temos um espaço para colocar uma rede de vôlei. Seria um campinho de areia. Aqui embaixo uma quadra mais completa, poliesportiva. E é aquilo, né? Não preciso nem falar, mas espaço para você fazer piquenique, para curtir, para correr, deixar suas crianças à vontade e ir com segurança, que é fundamental, a base de tudo. Aqui tem de sobra. Então aqui a gente tem a quadra poliesportiva no espaço. É muitíssimo aconchegante aqui ao redor, bem arborizado, com sombra. Então você pode tomar conta do seu filho, da sua filha aqui despreocupado, do sol na cabeça o tempo todo. Ali atrás a gente tem o campo de futebol grande e o condomínio também é grande. Então você vai ter sempre com quem jogar, né? Não agora, porque a gente está filmando isso aqui próximo de uma da tarde, por isso está vazio, mas geralmente tem. Então aqui temos esse campo grande de futebol, todo iluminado, cercado, muito bem organizado. E aqui a gente vem para a cereja do bolo, que é essa área de piscina incrível. Literalmente um clube, uma estrutura completamente diferenciada. Você vê ali a presença do Salva Vidas. A gente tem aqui, que eu estou mostrando, a parte da piscina adulta, que tem parte rasa, parte mais funda. Tem uma estrutura completamente diferenciada. Espaço de mesa e cadeira ali na frente. Um tobogã enorme, muito bacana aqui ao fundo. Olha como é completa a estrutura desse condomínio. Ali atrás, mais espaço de mesa e cadeira. E aqui à direita, que a gente já vai dar um pulinho lá, o espaço infantil, também com brinquedos aquáticos, completando ali o ambiente. Realmente, realmente muito completo, muito bacana. E lá atrás também os quiosques, restaurantes. E a gente vai dar um pulinho lá, agora. Tchau. Amém. 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 Amém.